E aí Não treinadores errantes não 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 foi tão ruim nossa esse cara foi insano Ah, olha o desse cara, cara Mergulhador com Edilord, véi Penta Kill com Edilord Nossa, esse cara aqui acabou jogando Graças a Deus, bem feito, filha da puta Porque foi você que votou nessa merda Fica aí de emo com ofuscante Enfeitiçado, seu merda Você merece O problema desse portal é que eu sou obrigado a comitar Comp no 1-3, cara Tem como me dar uma Lilia E essas coisas Não tem nada a ver Eu dou pré-level aqui, né Já temos super fã Olha o desse aqui, cara True Damage com Edilord, mano Yasu Choosing É, a gente tá na porra da galáxia do Dummy, véi Hum Não tem como tirar os itens do Dummy, véi Não, essa galáxia aqui eles largaram, mano É sério Ah, é verdade, tá com o modo Spec no LoL, né Não deve ter agora, quer dizer Nossa, tem espátula Tem quem pegou a espátula? O cara do True Damage, nice Ele tem 6 True Damage se ele achar uma BF Nice Ó meu Dummy pulando pra trás, em breve É, ele vai me jogar de 9 True Damage Esse cara ganhou o jogo já, eu acho Esse cara aqui, tipo, ele vai jogar de Caitlyn, mano True Damage, fumegante com 8-bit, véi Insano também, eu acho Quer ver minha sinergia? Não Você disse, tipo, dois emblemas no mesmo Dummy? Não, não Nice emblema, nice Chosen Heart Steel que eu peguei, by the way, né Obrigado, Age Riot Eu vou jogar de Aire, cadê Aire, esse jogo aqui Olha, o Heart Steel novo O nosso Dummy é insano? Nosso Dummy, ele é ok, eu acho, véi Tá, tá, vai, está, 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 vai, está... 4Mog aqui, 4Mog Ionik Toma Tá louco pra vocês fazerem esse round Fala rapaziada, passando aqui rapidamente pra pedir Que se tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí E deixa o like também, vai, se inscreve aí rapaziada Ei, não pula não Vai, se inscreve, se inscreveu? Beleza, obrigado então, valeu, falou Essa Evelyn Chosen foi muito boa Pro nosso dummy aqui, não ironicamente Pô, podia vir um Kennen, né Pra gente pôr 5 super fãs, ia ficar huge, mano Pô, me dá um Kennen aí, Riot Que nem o Nair, eu já tenho o Nair no board, Doug Pior que não, ironicamente Um Kennen me deixa imenso, véi Olha o round que eu vou perder, véi Uuuuuh Essa área foi quente, hein, mano Pô, um Echo e um Kennen aqui, mano Terafine também Nossa, será que passa? Passa nunca, né Pega Lulu, eu acho Se passar Merda Mano, a Zane na área é meio bosta, né, véi Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí É, espatula counter é com capa, touro chosen, não, né? E isso, tem umas zonas no Zed aqui, mané. Ok, o Lucian parece estar bem decente, havia alguns Lucians já. É isso, né? 3, 6, 7, 8. Oi, Leandro, obrigado pelos 5 meses. Bom dia. Gente, o 7.3 não entra hoje, entra? De onde vocês tiraram isso? É hoje? É que é o segundo cara que me pergunta já, acho que vocês estão viajando. Ele conseguiu duas espatulas pro damage, né? Laird if, velho. Isso, tem um Ione de Heartsteal aqui, cara. De... Coração de raça, quer dizer? E aí, Diego, obrigado pelos 13 meses, mano. Tamo junto, velho. Bom dia, velho. Não, o 7.3.5 é forfã, velho. Nice dummy. Cara, não achei um Kennen, guys. Bum, 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 bum. Depois eu acho a Seraphim. No opção do Temer, ele só consegue pôr do 8. Se eu forçar aquele Master e Reveld a brincadeira. Falta o reto, né? Cara, um Kennen Riot, please! Já fiz os vídeos no set 3. Eu acho que eu comecei a fazer no set 2. É, foi no set 2 que eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube. Eu lembro que tinha o Azir. Pica lá. A gente deve vender essa Caitlyn depois. Em breve, no caso. Só que o problema é que tem área contestada, véi. Área não, Akali. Tem um cara de Akali 2 aqui, véi. Kenen. Mesmo sendo Echo 1, isso é melhor esforte, eu acho. A gente é bem forte mesmo, véi. Não, a melhor linha de suporte, eu acho que é a Aegid, véi. E o segundo é a Virtude. Vão, 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 vão. Ah, velho, olha a vida da Akali, mano. Vão, 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 vão. Manazane é tipo muito, 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 muito quebrado no Karthus, véi. Se eu tiver a condição de jogar com esse Karthus Chosen de Manazane, Rabadon e Arcanjo, o jogo acaba. Ah, eu não devia ter colocado a Virtude lá atrás, mano. Não vale a pena isso. Por que eu fiz isso? Ai, minha Caitlyn quase sniper. Mata, mata, mata a Caitlyn, vai. Toma, vão, 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 vão. Ah, faltou vontade, hein, Caitlyn. Vão, 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 vão. Olha esse dummy que a gente tá jogando, véi. Os caras aralha, né, mano. Isso aqui é slot open, basicamente. Eu quero roletar? 8 true damage, falta ele achar a Akali. Vai dizer que você não tá se divertindo agora. Mas é porque eu hirolei, né. Não sei se eu quero fazer Nashor, porque, tipo, teoricamente eu não quero jogar de ar, né. Apesar de eu achar que eu quero ao mesmo tempo. Mas se eu não for fazer Nashor, o resto é tudo muito ruim, véi. Também. É que Nashor com Mana Zane parece uma merda também, né. Vamos ser sinceros. Vamos lá. É 9 TD? É. Ganho nunca. Mas deu pra matar algumas peças por causa das Zonias. É Ares Sentinela isso. Dá pra eu ganhar acertando a Zephyr? Não dá, né. Ele tem... Ascensão Pismático. Aí vai doer esse round, hein, mano. A top 4 e as Akalis acabaram de liberar no time. E aí... E aí... eu quero Roger prismático ou eu prefiro isso aqui velho cara rai rostém eu sou muito sortudo talvez a gente tem que ir para o 10 mano era aqui ó ai não era tá fora que esse bolinho é muito ruim pra gente mas eu não posso esquivar esse true damage eu acho não tem nem que contestar eu nunca vou ganhar desse cara eu acho ai vai ser top 3 por causa da hp cara a gente tá imenso velho que merda porra nosso board ficou mó irado né e aí 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 o e aí e aí e aí e aí Se não me engano, no próximo round eu tô contra a bot, né? Já tinha três, guys? No último round do Stage 5, só tinha três vivos, né? Vendeu o Naira? Eu acho que só tinha nós três vivos. Então eu tô contra a bot. Eu boto, fé, que Zefirar o Viego é melhor do que Zefirar o Yasuo, mano. Ele dá muito dano em área, o Viego, velho. Nossa, o True Damage perdeu, velho. Merda. O True Damage perdeu. O True Damage perdeu. A gente perdeu, Zefirar. Ai, que merda. Eu tinha que ir pra algo três, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.